O Jailson não é nenhum espetáculo na parte técnica, mas é um jogador extremamente útil para o Vasco conseguir essa liberação junto ao Palmeiras. Eu acho que seria um bom nome. Agora ainda é pouco, né? É pouco. E eu confesso que quando o Breno falou, noticiário aí, reforço, será que vem um mês? Será que o Vasco está pensando nesse jogador mais ofensivo? Vai buscar nos estaduais? Vai buscar no outro clube brasileiro? Já que a janela ainda está aberta nesse sentido, mas pelo visto, por enquanto, não vem esse nome. E isso é o que está mais me preocupando agora, claro. Mais um volante não deixa de ser um bom negócio. O fato é que lá atrás, no noticiário do Vasco, quando a gente tinha a promessa da diretoria de que o Vasco investiria em mais seis, de seis a oito reforços, né? Não tinha isso? Sete a oito reforços. Essa promessa não foi cumprida até agora. É, vai ficar para a segunda. Agora tem sempre essa muleta da segunda janela. Mas aí é que está virando muleta, né, Gabriel? E eu também não gosto. Acho que aconteceu mais ou menos no Botafogo, está acontecendo no Vasco. O próprio Flamengo na busca por um volante.